Importuna razão Projeto em cheio de pejo esta alma Frágil vítima daquela Que, injusta e vária, noutros laços vejo Queres que fuja de Marília Bela Que a maldiga, a desdém E o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela Importuna razão, não me persigas Do poeta português Bocage Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia